Olá Webmasters, tudo bem? Você quer aumentar bastante a sua produtividade e conseguir fazer mais coisas em menos tempo? Com as ferramentas de inteligência artificial você pode automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficácia do seu negócio. Nesse vídeo a gente vai te contar tudo sobre essas tecnologias, bora? As ferramentas de inteligência artificial podem automatizar aquelas tarefas repetitivas do dia a dia, dando espaço na sua agenda para que você possa se concentrar em tarefas mais desafiadoras e criativas. Por isso se você quer aumentar sua produtividade, as ferramentas de inteligência artificial são suas maiores aliadas. A gente criou uma lista com as melhores ferramentas de inteligência artificial e a gente dividiu elas em categorias de acordo com a finalidade de cada uma. Quando o assunto é aproveitar toda a potência da inteligência artificial nas tarefas do dia a dia, as ferramentas que a gente vai te mostrar agora estão entre as melhores do mercado. Dessa você provavelmente já ouviu falar. O chat GPT é uma das melhores ferramentas de inteligência artificial da internet. Um dos seus pontos fortes é a capacidade de entender muitos tipos de solicitação. Isso porque o chat GPT é alimentado por uma quantidade gigante de dados. Ele consegue lidar com vários tópicos e entender o contexto do que você solicita para ele. E isso faz com que as interações pareçam mais naturais e as respostas pareçam bem completas. Você pode ter conversas dinâmicas e até mesmo criar um site com o chat GPT. Apesar de todas essas vantagens, essa ferramenta incrível nem sempre está disponível. Porque às vezes ela fica sobrecarregada por ter tanta gente tentando usar ela ao mesmo tempo. A única maneira de ter acesso garantido ao chat GPT é assinando o plano pago, o chat GPT+. Ele também oferece acesso à versão mais recente e avançada da ferramenta, chamada de GPT-4. Em comparação com a versão gratuita do chat GPT, ela consegue entender informações mais complexas e também consegue produzir respostas mais precisas. O BARD é um novo chatbot desenvolvido pelo Google. Assim como o chat GPT, ele é um modelo de linguagem de grande escala, ou LLM na sigla em inglês. Isso quer dizer que o BARD foi treinado com uma quantidade enorme de textos e códigos. E isso torna ele capaz de escrever textos, traduzir vários idiomas, elaborar código de programação, gerar vários outros tipos de conteúdo e responder perguntas dos usuários. O BARD pode executar vários tipos de tarefas e responder dúvidas. E sua capacidade de gerar vários conteúdos criativos, incluindo até poemas, o torna uma ferramenta valiosa para escritores e artistas. O BARD ainda está sendo desenvolvido, mas já pode ser usado e é um chatbot útil e gratuito que pode ajudar nas suas tarefas diárias. Atualmente ele está disponível apenas em inglês, japonês e coreano. Mas continua a aprender e melhorar ao longo do tempo. O novo chatbot Bing A já ficou conhecido por seus recursos impressionantes e a sua interface descomplicada. Assim como o ChatGPT, ele consegue entender e responder as suas perguntas que você pode fazer durante uma conversa com a ferramenta. Você também pode fazer perguntas complementares depois da pergunta principal e receber respostas personalizadas, melhorando ainda mais a sua experiência de pesquisa. Mas o grande diferencial do Bing A é a versatilidade dele. Porque além de responder perguntas, ele pode ser usado como ferramenta criativa. Por exemplo, ele pode ajudar você a escrever textos e gerar ideias. O Bing A se adapta às suas preferências, garantindo uma experiência mais personalizada para você. Se você precisa de respostas para suas dúvidas, uma ajudinha para destravar a sua criatividade ou bater um papo interessante, o chatbot Bing oferece uma experiência bem bacana, que entrega muito mais do que os resultados de pesquisa tradicionais que a gente faz na internet. O Cloud é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela startup americana Anthropic. Ele é um assistente virtual inteligente e versátil, criado especialmente para simplificar a criação, o gerenciamento e a otimização de sites. Com seus recursos avançados de linguagem natural, o Cloud permite que qualquer pessoa faça a criação, a manutenção e o crescimento de um site, mesmo que não tenha muito conhecimento técnico. O Cloud usa uma arquitetura mais avançada do que outras ferramentas de inteligência artificial, o que permite a ele processar informações de forma muito mais eficiente e fazer previsões melhores. A inteligência artificial chegou para otimizar a criação de sites, tornando possível que até quem é iniciante consiga construir um site incrível. A gente vai te mostrar agora quais são as melhores ferramentas de inteligência artificial para desenvolvimento de sites que você pode começar a usar hoje mesmo. O Criador de Sites com IA da Hostinger é uma ferramenta muito fácil de usar para a criação de sites e de conteúdo. Perfeita para iniciantes, ela consegue gerar um site completo com base na descrição dada pelo usuário. E é completo mesmo, com textos personalizados, imagens e alt text. Além da possibilidade de criar um site usando essa tecnologia artificial, o Criador de Sites da Hostinger também permite construir sites, escolhendo entre mais de 200 templates pré-prontos. Todos compatíveis com dispositivos móveis e feitos por designers profissionais. Você pode personalizar os templates como você quiser usando o editor intuitivo. É só arrastar e soltar os elementos na página. E na plataforma também tem outras ferramentas de inteligente artificial integradas. Como o Criador de Logos com IA da Hostinger, que gera logotipos personalizados, e o Escritor de IA, que escreve textos personalizados para você. Além disso, a ferramenta Mapa de Calor com IA da plataforma pode ajudar a analisar o comportamento dos visitantes do seu site para ajudar você a otimizar as suas páginas. A Optimizely é uma das melhores ferramentas de inteligência artificial para marketing. Ela pode ajudar você a otimizar a sua taxa de conversão. Você pode criar testes A e B por lá. E a ajuda da inteligência artificial vai oferecer insights fáceis de entender que ajudam a adaptar as suas estratégias de marketing e melhorar as taxas de conversão. A plataforma tem outros recursos, como personalização e segmentação de clientes. Isso torna a Optimizely uma ferramenta de inteligência artificial versátil, ótima para quem quer melhorar as campanhas de marketing digital. O Microsoft Azure Machine Learning, também conhecido pela sigla AML, é uma plataforma baseada em nuvem, que permite que cientistas de dados, programadores e analistas de negócios criem e implementem modelos preditivos com muita rapidez. O AML também oferece uma ampla gama de algoritmos e fluxo de trabalho pré-configurados para apresentação de dados, treinamento de modelos e previsão. Ele também oferece muitas ferramentas para encontrar bugs e fazer diagnósticos para ajudar você a solucionar problemas nos seus modelos. O AML ajuda os desenvolvedores em todas as fases da carreira em Machine Learning. Ele vem com recursos para preparação de dados, treinamentos e desenvolvimento de modelos, validação e implantação de modelos e monitoramento contínuo. Todas as pessoas podem aproveitar a versão mais facilitada do AML. Na verdade, a sua interface descomplicada de arrastar e soltar torna o AML ideal para usuários que buscam uma ferramenta de Machine Learning mais acessível. Publicar conteúdo de qualidade é essencial para atrair pessoas para o seu site e fazer ele crescer. As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar você nessa empreitada, gerando artigos, postagens de redes sociais e textos de divulgação. Mesmo que você não queira que a inteligência artificial escreva tudo no seu lugar, você ainda pode usar essas ferramentas como um gerador de ideias. Sem mais delongas, vamos ver quais são as principais ferramentas de inteligência artificial para a criação de conteúdo. Primeiro a gente tem o Copy.ai. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial para a geração de textos que pode criar mais de 90 tipos de conteúdo em 25 idiomas. Apesar da interface dele estar em inglês, ela é bem intuitiva, dá uma olhada. Para começar, clique em New Project e escolha um tipo de conteúdo, como o Legendas do Instagram. É só escrever aqui o que você quer em português mesmo. Depois, o Copy.ai vai gerar o conteúdo com base na sua descrição em português. Viu só? Não precisa se preocupar com o resultado final. Graças às suas ferramentas de edição, você ainda pode ajustar o conteúdo como você quiser. Por exemplo, ele permite que você reformule frases automaticamente. Converta a voz passiva em ativa e altere os tons de escrita. E o melhor de tudo, vários recursos gratuitos tornam o Copy.ai adequado para pequenos criadores de conteúdo e freelancers que têm orçamento limitado. No entanto, apesar da capacidade de criar tipos de conteúdo mais longos, essa ferramenta não é a melhor para escrever postagens de blog. Isso porque o Copy.ai carece de recursos de SEO que serviriam para fazer seus posts aparecerem no topo dos resultados de pesquisa. O Phrase é uma ferramenta de inteligência artificial que automatiza a criação de conteúdo inteiro. Desde a pesquisa de palavras-chave e geração de ideias, até a criação de rascunho e a própria redação dos textos. Ele já vem com um recurso de otimização integrado, que mostra sugestões de palavras-chave com base no conteúdo dos seus concorrentes. O que pode ajudar o seu artigo a ter uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa. Os usuários podem usar o recurso AIWrite para criar conteúdo automaticamente com base nos modelos que a ferramenta oferece. A plataforma de SEO com inteligência artificial apresenta toda a análise sobre o conteúdo já na barra lateral da tela, permitindo que os usuários otimizem o conteúdo enquanto ainda estão escrevendo. Além disso, o Phrase também usa inteligência artificial para ajudar a gerar ideias e simplificar o processo de criação de redação. As maiores desvantagens do Phrase são seus altos preços e a falta de um teste gratuito. Além disso, vários recursos estão disponíveis apenas como complementos e não vêm no pacote básico, que o usuário já comprou. Devido ao alto custo, a gente recomenda essa ferramenta apenas se você é um empreendedor focado em marketing de conteúdo. O WiseCut é uma ferramenta de edição de vídeo que usa inteligente artificial para facilitar o seu processo de criação. Ele detecta e corta automaticamente partes repetitivas e inúteis do seu vídeo para melhorar a qualidade do seu conteúdo. Você pode usar o WiseCut para remover aquelas pausas mais longas entre uma frase e outra, adicionar música de fundo e incluir legendas. Essa ferramenta também ajuda você a alcançar públicos em outros países porque ela tem um recurso de tradução automática. Além disso, a inteligência artificial do WiseCut pode gerar um storyboard a partir de uma descrição escrita. Ou seja, você pode editar facilmente seu vídeo simplesmente alterando a descrição. Ao conversar com o chat do criador de imagens do Bing, você pode pedir para que ele crie uma imagem para você. Ele vai gerar uma imagem e enviar ela no próprio bate-papo. Você nem precisa ir para um outro site ou aplicativo separado. O criador de imagens do Bing também está disponível para o navegador Microsoft Edge, tornando ele o primeiro e único navegador com um gerador de imagens integrado. Para usar essa ferramenta no Edge, basta clicar no ícone Criador de imagens na barra lateral para criar a sua imagem. Para começar, digite uma descrição da imagem que você deseja criar. Mas lembre-se, apesar do criador de imagens do Bing trazer múltiplos benefícios, também há algumas limitações que são importantes conhecer. Uma dessas limitações é que a qualidade das imagens geradas por essa ferramenta depende da complexidade e da qualidade da descrição que você escrever. Talvez você precise editar as imagens manualmente no Photoshop ou outro software de edição de fotos. Por último, mas não menos importante, é claro, a gente vai falar sobre ferramentas de inteligência artificial que você pode usar para aumentar a sua produtividade. O Parrot AI é uma ferramenta que permite que empresas coletem, transcrevam e armazenem com segurança eventos importantes, como videoconferências, apresentações ou conversas com clientes. Ele ajuda a transformar essas conversas gravadas em um acervo organizado, fácil de compartilhar e onde é fácil procurar informações. Com o Parrot AI, os usuários podem criar documentos editáveis a partir do conteúdo gravado. E esses documentos podem ser compartilhados com qualquer pessoa da equipe. Além disso, a ferramenta permite encontrar aqueles momentos-chave das conversas gravadas e colar eles diretamente no Slack ou no Gira. Isso ajuda a resumir pontos importantes de reuniões ou enviar feedback para alguém. O Parrot AI também pode coletar, transcrever e armazenar automaticamente suas reuniões feitas no Zoom, Teams e no Google Meet. A Clara é uma ferramenta excelente que atua como sua assistente virtual para gerenciar a sua agenda e suas reuniões. Se você precisa encontrar tempo no seu dia para uma reunião, reagendar compromissos, lidar com cancelamentos ou convidar vários participantes para um evento virtual, a Clara permite que você faça isso de forma super descomplicada, enviando um único e-mail. Basta escrever um e-mail ou incluir o endereço da Clara como cópia e deixar a inteligente artificial fazer o trabalho pesado no seu lugar. A Clara vai fornecer as melhores sugestões de agendamento, os melhores horários para reuniões com membros da sua equipe ou com seus clientes. O Perplexity é um chatbot que usa inteligente artificial para lidar com grandes quantidades de informação e com aquelas pesquisas mais longas e menos organizadas que a gente precisa fazer. Diferente das ferramentas de busca tradicionais, o Perplexity oferece uma interface amigável, no estilo chat, permitindo que os usuários façam buscas como se estivessem conversando com ele. O Perplexity cita as fontes usadas para gerar a resposta que ele te dá, o que aumenta a credibilidade das informações fornecidas. Além disso, o Perplexity mantém o contexto durante todo o chat, permitindo que você faça mais perguntas depois para se aprofundar no mesmo assunto. Se você precisa de ajuda com dúvidas técnicas ou de conhecimentos gerais, o Perplexity está equipado para fornecer respostas de alta qualidade. E é claro, ele funciona em português, basta escrever em português que a resposta será na mesma língua. O Gama é uma ferramenta alimentada de inteligência artificial que permite criar apresentações que chamem a atenção de quem assiste. Basta escrever a descrição e deixar a inteligência artificial fazer o trabalho pesado de formatação e design. O Gama vai usar a descrição que você escreveu para criar documentos, slides e páginas de site em menos de 30 segundos. A ferramenta permite que você personalize facilmente essas criações também, usando ferramentas bem intuitivas. É isso, Webmasters! Essas foram as ferramentas de inteligência artificial que a gente indica para turbinar o seu site e a sua produtividade. Qual delas você vai começar a usar no seu dia a dia? Conta para a gente aqui nos comentários. E se você já usa uma ferramenta de inteligência artificial, conta para a gente a sua experiência com ela. E se você quiser agilizar o seu processo de criação de sites, dá uma olhada no nosso vídeo sobre como criar um site WordPress com o ChatGPT. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição. E a gente também tem muitos outros vídeos sobre inteligência artificial aqui no canal da Hosting Brasil. Então, não deixe de dar uma olhadinha neles também. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Hosting Brasil para mais conteúdos como esse. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho